O Bande Cidade está de volta e a gente fala agora sobre a vacina contra a febre amarela. Em Taubaté, a procura por vacinação é grande. Por isso, a cidade recebeu mais 500 doses hoje para distribuição na rede pública. E atenção, elas estão disponíveis nas UBSs mais do Murisco, da Independência, da Fazendinha, Gurilândia e Parque Aeroporto. Nesta quinta-feira, o município já havia recebido um reforço de 500 doses que terminaram rapidamente. Em São José dos Campos, a vacinação acontece hoje nas UBSs Interlagos, Putim e Jardim das Indústrias. E se prepare, pois como em Jacareí, as filas seguem longas. Um carregamento com quase uma tonelada de maconha, além de cinco fuzis e 150 munições, foram apreendidos ontem à noite na Via Dutra. Os suspeitos desobedeceram a ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal em Lavrinhas. Foram quase 50 quilômetros de perseguição até o município de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Três pneus da viatura da polícia furaram por conta de objetos que estavam na pista. Por isso, os bandidos conseguiram fugir, mas abandonaram o veículo logo depois com o material. Até o momento, ninguém foi preso. A Câmara de Taubaté deve retornar no próximo mês à discussão sobre a volta dos rodeios na cidade, que estão proibidos desde 2009. Mas antes mesmo do debate começar, o projeto já divide opiniões. A foto nos braços dos companheiros de arena registra a emoção de um título inédito. Alisson foi campeão do rodeio de barretos de 2017 na categoria touro. Prova da habilidade que ele descobriu ainda criança, logo nas primeiras montarias. Apaixonado por animais, o peão profissional nega que a atividade reconhecida como esporte, por lei federal, cause maus tratos. Se for um animal maltratado, ele não tem nem força para pular, né? E não existe maltrato, porque como você vai maltratar um animal que o peão ganha o pão de cada dia nele, entendeu? Então não tem como maltratar a espora, como vocês podem ver aqui, a espora é lisa, não corta o animal. A corda que aperta, não aperta demais para o animal sentir dor. Alisson mostrou como é colocada a corda considerada objeto de tortura pelos ativistas da causa animal. O peão afirma que o sedem, como é chamado, não provoca dor, o que faria o boi ou o cavalo saltar das arenas. Então ela vai só na virilha, olha aqui como é que ela é bambinha aqui, ó, sortar. Então é só passar a corda na frente e sortar o boi para pular. Não causa dor? Não causa dor nenhuma, animal. Não sei, é tudo mito, é mal conhecimento do povo, entendeu? O que o povo fala. O que ele faz o boi pular, então? É o instinto dele a pular, né? Já é o instinto do boi pular, como eu falei para o senhor, que se eu montar nele sem a cordinha de trás, vai pular do mesmo jeito. Então a cordinha passa, mas é para ele mandar mais garupa, então é do animal já pular mesmo. Alisson, que nasceu em Taubaté, já participou de rodeios em todo o Brasil, menos na cidade natal. Ser um sonho realizado não estar em Taubaté, fazer uma grande festa em Taubaté e mostrar para todo o público. O Alisson continua sonhando porque a realização de rodeios em Taubaté é proibida desde 2009. Mas está em trâmite na Câmara Municipal desde novembro do ano passado, um projeto que prevê a liberação desse tipo de evento. O autor da proposta é o vereador José Benedito Pinto Filho, o fião do PSDB. Segundo ele, a volta do evento significaria o resgate de uma tradição cultural. O rodeio, na verdade, significa toda a concentração de animal. Desde leilão, torneio leiteiro, cavalgada, festa do tropeiro. Isso vem de uma tradição desde a época do ouro, da trilha dos tropeiros. E a partir daí começou a ter esses eventos tradicionais da região. O projeto deve ser votado na Câmara em fevereiro. Até lá, este vereador pretende realizar audiências públicas para mostrar que a população não quer rodeios em Taubaté. Colocar isso como cultura é um debate muito amplo. Então eu acredito que, inclusive na Constituição, no seu artigo 225, nós temos que defender a fauna e a flora. Então há uma jurisprudência a se discutir sobre esse assunto e eu tenho certeza que nós já vencemos no momento. Vamos enfrentar novamente esse processo no município de Taubaté. Já para as entidades protetoras dos animais, a discussão da lei dos rodeios na Câmara é um retrocesso. Nós, da proteção dos animais, somos totalmente contra. Eu acho que nós temos hoje, na cidade de Taubaté, prioridade maior para se preocupar do que com a volta do rodeio. O rodeio foi proibido em 2009, ponto final. Mas o autor da proposta defende que os rodeios aqueceriam a economia, gerando emprego e renda. Isso gera emprego e renda desde a comida culinária, a parte culinária da região, as barracas típicas, veterinários, o pessoal que mexe com ferrajamento de cavalo, as casas de couro, as casas de ração. Os eventos têm todo esse parâmetro aí para trazer renda para o município. O Bande Cidade faz uma pausa agora. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com as dicas da agenda cultural para o final de semana. Não saia daí. Uma da tarde e oito minutos.